Dia 5 de fevereiro, tá chegando, a Night Run, Costão do Santinho, chega à 11ª edição, já aquecendo as turbinas, né? As inscrições estão abertas, aproveite. Hoje, nós vamos conhecer a história do Ian, ele chega pra lá mesmo, no sedentarismo, e fez a corrida uma verdadeira motivação na vida dele. É um baita de um exemplo legal, quer ver? Ele é mineiro, tem 24 anos e explodiu na internet. E a frase do dia é, só te acordar com saúde já é motivo pra agradecer. De um jeito leve, simples e bem-humorado, o Ian dá um chega pra lá na preguiça e estimula a galera a correr, um incentivo que vem de berço. O meu pai tava com 24 anos, quando eu nasci, e nesse momento de vida, um dia no trabalho dele, ele passou muito mal, teve que ir pro hospital. Chegando lá, ele já tava obeso, né? E o médico viu que ele tava com um problema de pressão, e ele tava passando por um processo depressivo. E aí o médico dele falou, olha, se você não mudar drasticamente seu estilo de vida, você não vai ver seu filhinho que acabou de nascer crescer. E foi isso a mudança de vida pra ele. O Ian chegou a colocar estes pés em outro território e não foi pra correr. Meu negócio era futebol. Eu joguei futebol a vida inteira, quando eu fiz 18 anos, eu ganhei uma bolsa pra jogar no exterior, fui jogar nos Estados Unidos, na faculdade, mas sempre correndo. Com a pandemia, voltou pro Brasil e transformou a corrida em hobby e profissão. Encontrou na internet uma rua virtual de treinos e repleta de possibilidades. Eu tava pensando sobre a corrida em si e pesquisando pessoas no Instagram, na internet, pra ter mais conteúdo pra mim. E eu não encontrei ninguém que comunicava a corrida do jeito que eu queria comunicar. E foi aí que eu passei a me dedicar mais ainda ao esporte, porque eu queria também inspirar, motivar e produzir conteúdo pras pessoas. E aí veio a sacada de dar um empurrão no sedentarismo com frases motivacionais e com boas doses de humor. E a cantada do dia é, me chama de Natal, que eu te mostro que é noite feliz. O resultado? O Ian é um fenômeno das corridas na internet. Alcança mais de 3 milhões de pessoas com as postagens cheias de reverência. E dicas pra quem corre ou pra quem quer começar a correr. Em 2022, é o embaixador da Night Run a corrida noturna mais tradicional de Santa Catarina. A minha primeira prova, eu fiz um... teve um barulho muito grande quando eu terminei a prova. E aí os organizadores perceberam isso, me convidaram pra outras provas. E aí, como todos se conhecem no Brasil, foi tipo um boca a boca, sabe? E acabou que eu cheguei aqui. É quando eu posso sair do mundo virtual e encontrar as pessoas no mundo real, sabe? Então, a troca de energia, o carinho. A Night Run Costão Santinho chega à 11ª edição. No dia 5 de fevereiro, 2 mil atletas são esperados pra disputar as provas de 6 e 10 quilômetros com um visual que, por si só, é um verdadeiro estímulo pra vencer qualquer obstáculo. O Ian vai tá lá. Mas antes, dá uma dica de ouro pra quem, como ele, não vê a hora de botar os pés na areia. Pra mim, o que mais pega é a alimentação durante o dia. Porque eu tô acostumado a treinar e correr de manhã. Então, eu acordo, como minha banana e vou correr. Agora, imagina correr à noite, quando você já teve duas, três refeições. Então, esse é o principal ponto de atenção que eu diria pras pessoas que vão fazer essa prova. Cuidado. Legenda Adriana Zanotto